O Itaúna é uma cidade que sempre se destacou pela sua vocação cultural e religiosa, mas foi nos idos de 1957, mais precisamente na rua Melo Viana, no centro da cidade, que aconteceu um fato que marcaria para sempre a bucólica Itaúna daquela época. Num casarão centenário, as irmãs Carola, Jandira e Nise Campos se reuniam para estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, uma das cinco obras que compõem a doutrina espírita codificada por Allan Kardec. No dia 8 de julho de 1963, data que ficará marcada em nossas vidas, fizemos a primeira reunião de preces a convite e chamado do Sr. Ferdinando Supa, a que chegado havia poucos meses, concretizando assim o antigo ideal que julgávamos quase impossível realizar. Éramos três aprendizes somente à mesa, aspirando ao conhecimento das verdades espíritas, Sr. Supa, minha irmã Jandira e eu. Estávamos dando início naquela memorável noite, talvez sem que o soubéssemos, a uma grande jornada. Essa é a filha de Maria, né? E depois da perda desse sobrinho, elas começaram a religião espírita, a praticar o Espiritismo por causa de uma mensagem que chegou dele para o pai. E aí não pararam mais, passaram a acreditar, deixaram de igreja, e passaram a acreditar nisso. Eu tive um privilégio grande de conviver com aquelas primeiras pessoas que se dedicaram de corpo e alma a essa diversão religiosa. Agora, depois teve esse caso aqui, depois do falecimento do Temis, a menina adoeceu, veio de Goiânia, ficou hospedada aqui. Uma menina toda feliz, uma menina super sadia. De repente ela ficou doente e só adoecendo, só passando mal, só passando mal. O doutor Mar pelejando, pelejando, fazendo exame. Aí a mãe chamou os avós, os avós vieram, deram um passe. Assim, passou uma meia hora, a menina estava correndo para a casa, porque eu assisti isso, quando que eu assisti? Foi super interessante. Eu corrigia com a dona Lise, irmã delas, com a Janvila que trabalhava no Correio. E até com o Telístocles, que era o mais velho, um homem que tinha alguns desequilíbrios, mas era uma figura respeitada e admirada em Itaúna. Por quê? Eles tinham assim um prestígio aqui na cidade. Chegaram, viram e venceram. E teve eu também com a dona Jandira, ela já estava de cama. Eu acho que a dona Lise já tinha falecido. Veio a dona Sérgio, o seu Smith. Um pessoal, um monte de gente do centro, Ercília, e um pessoal de fora, de São Paulo. Eles iam fazer um... Como que fala esse negócio que eles adjuntam lá no centro? O culto. É assim, uma reunião, parece que ela adjuntam as religiões, não é assim? Eu sei que o centro fica cheio de gente. Eu não sei explicar. E eles iam fazer uma visita do Jandira. Assim que chegaram, eles começaram a cantar. O que eu fiquei muito assustada foi porque, sem saber de nada, eles não conheciam a dona Jandira. O seu Smith não falou nada. Eles começaram a cantar a música, a carta. Eu fiquei emocionada porque a dona Jandira foi funcionar os correntes. Pois bem, eu acho que essas figuras que tiveram realmente seu mérito, seu valor, e eram muito admiradas e respeitadas. Numa época em que havia certos preconceitos de relacionamento religioso, não se praticava hoje o que nós praticamos no ecumenismo, eles eram aceitos. Depois elas fizeram campanha do Quilo, sabe? Teve muito disso, campanha do Quilo, é açaí pedindo. Era mal vista demais da conta, coitadas. O povo fica assim, igualzinho, galinha, vamos ver cobre. Esconjurando, nossa, foi difícil para elas. Eu achei tanto carinho nelas. Eu encontrei tanto carinho, tanto apoio. Ficou a minha família mesmo, verdadeira. A minha família do Otabito. Eu me chamo Marco Antônio e eu vim conhecer a doutrina espírita com o Sr. Smith, o Sr. Antônio Joaquim, o José Ostaque. Na época, eu muito menino, eu fui por querer saber alguma coisa e com muita ter muito medo, porque falavam que ia mexer com o Espírito e tudo. E nesse transcorrer desses anos, eu vim aprendendo muito. E com a participação nos dois centros espíritas de Itaúna, eu fui conscientizando e aprendendo vagarosamente que na vida o único problema que realmente nós temos somos nós mesmos. E a única solução que tem na nossa vida são os desejos divinos, quando nós praticamos, entendemos e usamos ele no próximo. Esse é o único caminho, a única verdade e a única vida, porque é o Jesus vivo dentro de cada um de nós. Bom, eu conheci a doutrina espírita através do Francisco de Assis. Hoje, há mais ou menos 13 anos que eu frequento tanto o Francisco de Assis como o Nuba. Eu, para mim, a doutrina espírita é tudo na minha vida. É como aquele tesouro escondido que Jesus diz na sua parábola. Eu, hoje, não saberia nem viver sem a doutrina espírita, porque a doutrina espírita me mostra e rasga o véu das coisas que eu preciso saber, de onde eu vim, para onde vou, que eu estou fazendo aqui. Então, a doutrina espírita, para mim, é esse tesouro escondido que eu tenho a maior apreciação e gosto demais. Até que nós chegamos aqui, fim de fevereiro de 81, e precisávamos alugar um telefone com urgência. E uma vizinha nos levou lá na Dona Nisse, que ela tinha o telefone para alugar. E não sabíamos que ela era espírita. Lá na conversa foi que surgiu, nem sei porquê, a Inês falou que nós éramos espíritas, aí ela falou também que era. Nos alugou o telefone e me perguntou para ela se precisava de uma carta de apresentação, uma valista. E ela disse que não, só de ser espírita já bastava, né? E ela nos pediu que continuássemos a ir lá e fazer o culto no lar. E nós íamos toda quarta-feira. Com relação ao Grupo Espírita Francisco de Assis, tudo que eu falar, nós temos como base o lar da Dona Nisse Campos, Jandira Campos, Dona Carola Campos e seus familiares. Mas eu não tive, sim, a oportunidade de conhecer a Dona Carola. Mas foi esse o nosso contato com Dona Nisse e Dona Jandira. Até o desencarno, até o desencarno muito lindo, porque ela havia pedido que quando ela morresse, quando ela estivesse morrendo, ela queria que nós fôssemos lá e cantássemos uma música, e fizéssemos uma prece, uma música e uma prece. E assim nós fizemos. E ela desencarnou mansamente, tranquilamente. Mas as informações é que eram um trio de irmãs de alta qualidade. E nós, então, começamos a manter o contato, conforme já foi dito aí, em razão da nossa chegada aqui à Itaúna. E, naqueles primeiros contatos, participamos, então, do culto do Evangelho no Lar, porque ela já exercia isso já há muitos anos. Tanto assim que o Grupo Espírita Francisco de Assis surgiu da ideia de Dona Nisse Campos nesse culto do Evangelho no Lar. E a casa dela, então, passou a ser, assim, frequentada por pessoas que queriam participar, assim, do estudo do Evangelho, querendo ter uma outra visão da vida espiritualista. E ela foi estudando. E a casa, então, tornou-se pequena. Surgiu, então, a ideia de criar o Grupo Francisco de Assis no dia 8 de julho de 1963. Eu tive o privilégio de conhecer a Dona Nisse Campos e a Dona Jandira. Tive a honra de conviver com elas um bom tempo. Inclusive, tive a honra de assistir o desencarno de todas as duas. Eram pessoas trabalhadoras, pioneiras no Espiritismo aqui na nossa cidade. Começou na casa delas e depois elas arrumaram o local para começar a Casa Espírita Francisco de Assis. Um barracão muito pequeno, que depois a gente foi ampliando, ampliando. E hoje, sem conta, aquela casa grande. Mas, na verdade, elas tiveram, assim, foram guerreiras. Porque o Espiritismo, na época, ele era muito mal visto. Então, elas enfrentaram muitas dificuldades que a gente sabe. Vamos festejar essas personalidades. Vamos dar à Nisse e aos seus irmãos todo o mérito, porque eles conquistaram um lugar de respeito na nossa comunidade. Eu moro em Daniela Viena há 72 anos e tenho muita saudade do meu tempo de infância. Me lembro aqui dos antigos vizinhos, como Dona Nisse Campos, Dona Carola, Dona Jandira, Dona Jandira do Correio. E a Dona Nisse, uma grande professora, Dona Carola, também. Falar do movimento espírita de Itaúna é uma grata satisfação para nós, pelo que nós sentimos com relação à doutrina espírita. É interessante que eu conheci a doutrina espírita quando eu morava em Belo Horizonte, na década de 70. Retornando para Itaúna, eu já encontrei o Grupo Espírita Francisco de Assis funcionando e tive a grata satisfação também de conviver com pessoas que foram precursores do movimento espírita de Itaúna, que a Nisse Campos e toda a sua família, e também duas pessoas que tiveram participação importante, marcante no movimento, que colaboraram muito com a doutrina e muito particularmente comigo, nos dando apoio no nosso ingresso, na nossa participação na doutrina espírita, que foi o Sr. Cantílio, Cantílio Alves Martins, que era o representante do Estado de Minas, em Itaúna, e dedicou boa parte da sua vida ao movimento espírita. E também a dona Luísa Luzia, que dedicou também a sua vida às obras sociais do movimento espírita e à doutrina espírita. E depois de algum tempo que estávamos participando já do Grupo Espírita Francisco de Assis, nós resolvemos, como um grupo de pessoas, de colaboradores, de companheiros, criar, constituir o Núcleo Espírita Nosso Lar. E esse grupo se propôs a iniciarmos um trabalho, criando mais uma instituição em Itaúna. Atualmente, as duas casas espíritas de Itaúna, Grupo Espírita Francisco de Assis e Núcleo Espírita Nosso Lar, promovem as semanas espíritas, com freitas, cuja finalidade é divulgar a doutrina espírita e esclarecer às pessoas. A semente lançada pelas irmãs Carola, Jandira e Nise Campos, germinou, cresceu e tem dado bons frutos. Com certeza, foram pessoas escolhidas pela espiritualidade para disseminar a doutrina em Itaúna, esclarecendo a todos sobre o motivo de estarmos aqui no planeta, de onde viemos e para onde iremos depois da morte do corpo físico e que somos os únicos responsáveis por tudo o que fizermos, portanto, autor de nossas próprias obras. Agradecemos a Deus por essas pessoas que nos antecederam e que nos permitiram conhecer e oferecer a outros irmãos as oportunidades da vida e trazer a doutrina espírita que é a luz na escuridão. Legenda Adriana Zanotto